Fala galera, eu, 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 lembro que eu falei no vídeo passado, mas o xbox não é meu, esse aqui, esse aqui ó, esse aqui não é meu, não é meu, lembra? Então, esse xbox aqui é no meu prédio, não, é, esse xbox não é meu, beleza? Calma aí que eu vou desligar a chaleira que tá esquentando água. Se você não me pediu, eu vou morrer, rapidinho. Vamos morrer. Aqui, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Olha, lembra o que eu falei pra vocês? Minha casa não é de rico, não é de nada, tá? Minha casa não é de rico, não é de nada. Minha casa é de pobre, mas tem uma outra casa que tá construindo. Uhum. A outra casa que tá construindo. Tá vendo? Vou lá mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá comigo. Vou, vou e já volto. Essa é a casa que tá em construção ainda, ó. Aqui, uma televisão gigante. Ó, aqui a cozinha, a sala. Aqui fica o corredor. Um quarto de visita aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito bom. Esse aqui é o meu quarto. Meu quarto. Esse aqui é o meu quarto. Esse aqui é o banheiro. Esse aqui é o banheiro da minha casa que tá em construção ainda. Esse aqui é o banheiro da minha casa que tá em construção ainda. Onde vai ser o... Coisa aqui, tá bem... Tem bagunçado. Aqui tá bem bagunçado. Aqui fica as galinhas. Dá pra escutar? Não, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um galho e uma galinha. Um casal. Minha casa tem uma BR do lado ainda. Entendeu? E é isso. Vou fechar aqui. Mais bagunçado. Mais bagunçado. Mais bagunçado. Deixa eu mostrar mais. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Que é isso. Tipo... Aqui tem... O cimento. Esse aqui é o que eu vou... O que eu vou desenfundar. Beleza? Toma... Aguinha. O que eu falei? Olha, galera. A minha casa que estão construindo, né? Tá em forma de construção. Então... Nós tomamos essa aqui. Falaram... Falaram que ia... Ia desmanchar essa aqui nessa semana. Mas não fizeram... Mas não... Mas não... Ai, esqueci de tomar. Mas não desmancharam ainda. Era... Talvez. Talvez. Merda. Vai continuar aqui, ó. Tem uma coisa. Que é aqui, ó. Aqui é o guarda mesmo. Não é uma massa nova. O guarda vai ser. E... Não. Aqui é o meu. Esse aqui é o meu. É o meu. Aqui tem filtro de pipa. Tem gatinho. Tem... 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 Bíblia. Tem muita coisa. Eu... Eu temos... E o telefone. É coisa para... Tem... Tem... Zol希望. Tem... o caneco quer ver o meu desenho? não vai aparecer muito porque acho que está muito classe olha como é isso? olha meu outro desenho tem mais aqui esse aqui é meu outro desenho deixa eu ver se não passei mais esse aqui é meu cachorro feio talvez eu desenho outro esse aqui é o que eu fiz também esse aqui é o tico olhazinha olhazinha por aqui olhazinha esse aqui é o Patrick que eu estou aqui fazendo ele ficou horrível e acabou esse aqui são os meus desenhos os desenhos do meu amigo ficou mais bonito esse desenho é que eu comecei ontem ontem eu acho não comecei comecei ontem ontem comecei ontem ontem a vizinha eu acho que é assim é isso galera é isso galera é isso que eu quis falar para vocês beleza? falou fui